A Sociedade Simples deverá requerer inscrição do contrato social no registro de títulos e documentos, no prazo de até 60 dias de sua Constituição. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 998. Nos 30 dias subsequentes à sua Constituição, a sociedade deverá requerer a inscrição do contrato social no registro civil das pessoas jurídicas do local de sua sede.